Estou aqui com o seu Renato, na vinícola. A vinícola dele é uma vinícola nova, só tem quase 550 anos. O ancestral dele começou em 1550. Olha aqui os vinhos que ele me deu, olha aqui. Tomamos tudo isso, agora estamos tomando um vinho de sobremesa. São uvas que nós não temos no Brasil, muita coisa boa. Pessoa simpática, agradável, tudo muito bom.